O meu nome é Daniel Murta e represento a Ento Green, uma nova marca da Ingredient Odissei. Nós identificámos que o setor agroindustrial, para produzir os alimentos que nós consumimos, tem perdas significativas na cadeia de valor. Assim, nós podemos utilizar esses resíduos e subprodutos que são desenvolvidos na cadeia de valor e produzá-los para o desenvolvimento de dois produtos finais, que são as larvas de inseto e os fertilizantes orgânicos para os solos. As larvas de inseto têm como destino a indústria de alimentos compostos para animais, enquanto que os fertilizantes orgânicos têm como destino os próprios produtores agrícolas. Desta forma, a Ento Green consegue fechar o ciclo de carbono dentro das instalações dos produtores e devolver os nutrientes que se perderiam para os animais e para as plantas. Para que conseguimos produzir estes novos produtos, nós vamos basear-nos num novo protótipo que foi criado por Ento Green, que se trata dos biodigestores. Estes biodigestores permitem que a conversão dos resíduos ocorra diretamente no local de produção ou transformação dos genes alimentícios. Desta forma, conseguimos eliminar os custos e as emissões de CO2 associadas ao transporte de resíduos, que são uma boa fatia dos custos que os produtores agrícolas têm na eliminação destes subprodutos. A investigação e o desenvolvimento estão nas genes da Ento Green. Nós baseamos muito o nosso desenvolvimento na transferência de conhecimentos e, para tal, criámos várias parcerias com instituições de investigação e desenvolvimento nacionais. Isto é essencial para a nossa evolução. É com base nestas parcerias que nós nos estamos a candidatar a fundos de investimento que permitam diversificar a nossa oferta e criação de novos serviços e produtos. Assim, a Ento Green identifica estas candidaturas como sendo uma peça-chave para a evolução da nossa empresa. Legenda Adriana Zanotto